Olá gente, sejam bem-vindos ao canal, o canal de Leino Matias. Hoje eu estou aqui com dicas para você pegar esse freio em dois estágios e fazer essa parada tranquila sem estar dando tranco e muito menos deixando esse veículo morrer. Eu vou simular situações do dia a dia, do dia a dia que iniciantes fazem e que acabam deixando o veículo dar tranco e até mesmo fica preocupado em deixar o veículo interromper, deixar o veículo morrer. Para você que não é inscrito, se convida a se inscrever no canal. Para quem já é inscrito, eu peço que deixe o like no início do vídeo para acabar não esquecendo e vocês já sabem, qualquer dúvida, deixe aqui abaixo ou até mesmo no meu Instagram e vamos a mais uma videoaula com o Leino Matias. Deixa eu sair aqui para estar simulando isso aqui a partir de agora para vocês aí. Eu vou sair, tem um veículo vindo aqui, um Uno. Passou, já dá para eu ir. E vamos lá. Vê se você está parando, fazendo dessa forma aqui. Vou parar já aqui na frente e veja se você está parando dessa forma que eu vou fazer aqui. Eu estou vindo, vou pegar a esquerda e eu terei que parar para observar aqui na frente. Veja se você está parando assim. Se você estiver parando assim, a chance de você ficar dando tranco, tombo no veículo, é maior. Reparem. Ao pegar o freio, já pegar a embrenagem junto assim. Provavelmente não será uma parada mais tranquila para você. Já dá para eu ir. Provavelmente não será uma parada tranquila. Você pegou o freio, você está pegando o freio em apenas uma etapa. E você deve pegar o freio em duas etapas e é o que eu vou ensinar para você a partir de agora. E eu vou simular novamente, da forma que fizemos errado ali, que foi pegar o freio. O fato de pegar o freio, achar que já deve também já pegar a embrenagem e parar o carro. Tem um tempo que você pode trabalhar e fazer uma parada mais tranquila, uma parada mais programada. Da forma que tem que ser para você não estar parando bruscamente, não estar tomando susto e nem muito menos ficar com medo desse carro morrer. Eu vou pegar a esquerda aqui. Já estou me situando aqui para ter que parar em algum local. O ideal é quando você sabe já onde vai parar. Não tem que ser parada surpresa. Parada surpresa. Se for no trânsito, uma parada surpresa, você pode parar dessa forma. Dá tranco mesmo. Pois uma emergência não vai bater um veículo, não vai atropelar um pedestre. Você para dessa forma. Mas se você ver que dá para parar fazendo aquela observação antecipada e observando onde vai parar. Se programando para parar, você vai parar da forma como eu vou parar agora, na segunda vez. Paramos uma vez, simulando uma pessoa que para ali meio que afobada, achando que ao pegar o freio, já tem que pegar a embreagem e parar imediatamente. E eu vou parar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Pronto. Atrás desse veículo, para permitir estacionar, sinalizei. Freio em primeiro estágio. Aliviando. Pega a embreagem. E aí, segundo estágio do freio. Quando eu aperto um pouco mais forte o freio, porque eu percebi que peguei a embreagem também. Você aperta o primeiro estágio e vai aliviando. Pegou a embreagem. Dá tempo de você pegar a embreagem. Quando você perceber que eu peguei a embreagem toda, você já aperta um pouco mais forte o freio, para fazer com que ele pare totalmente. Tem pessoas que já apertam forte no primeiro estágio e não dá tempo de pegar a embreagem como eu fiz. E vamos simular mais uma vez. Vou dar uma ré aqui para sair. Analisei para a esquerda, não vem ninguém. Já dá para sair. Tem pessoas que ao pegar o freio, já pega tão forte no primeiro estágio, que não dá tempo sequer de pegar a embreagem. E acaba o veículo morrendo antes de pegar a embreagem, que não andou certo pegar a embreagem também após isso. Reparem, eu vou simular, eu vou errar aqui para vocês conseguirem compreender o que eu estou falando. Tem pessoas que fazem assim, eu estou de segunda marcha e aí eu percebo que eu vou parar. Só que a cautela no freio, você tem que entender que são dois estágios. Pega o primeiro para aliviar, percebeu que aliviou? Pega a embreagem. E após isso aperta um pouco mais forte para parar ele. Ele já não morre mais, pois pegou a embreagem, não é verdade? E vamos parar aqui novamente, permitido. Parar, só não pode estacionar. Eu vou parar aqui. Reparem, tem pessoa que chega aqui e aí pega o freio forte antes de pegar a embreagem. Pegou, quando vai pegar a embreagem, o veículo morre, o veículo apaga antes que dê tempo você pegar a embreagem. Percebeu? Então, para que não aconteça isso, eu tive que deixar o veículo morrer propositalmente. Vamos sair mais uma vez. E vamos simular. Mais uma vez aqui, já dá para sair. Pois nada melhor do que simular para você compreender aí. Claro que isso você tem que pegar a intimidade com o freio também, para ver a sensibilidade do seu pedal. Se é um pedal que tem que apertar um pouco mais forte ou um pouco mais suave, pois muitas vezes o freio ali está novinho, bateu, pegou, tocou, já está aliviando. Então, imagine que tivesse um pedestre aí. Primeiro eu iria aliviar. Ao perceber que está me aproximando, eu ia pegar a embreagem. E após isso, tinha até pedestre. Daria até para eu parar para simular. Mas apareceram em cima da hora quando eu já tinha acelerado. Vamos lá. Você primeiro alivia para dar tempo. Perder um pouco a velocidade. Perder um pouco a velocidade, já pode ir para a embreagem. Após pegar a embreagem também, certificou que pegou ela por completo. Não é pegar metade. Pegou por completo, pegou ela toda, apertou toda até o fim. Termina de acionar o freio. Termina que ele vai parar tranquilo. E aí, aquela cautela para não apertar tão bem, tão forte, e ele ficar dando aquele tranco, parando bruscamente. Mais uma vez aqui. Eu tenho uma parada aqui. Eu tenho que fazer uma parada aqui. Repare. Estou acelerando. Vou ter que parar aqui. Primeiro estágio do freio para aliviar. Percebi que aliviou. Embreagem. E aí, aperto mais forte até o carro parar por completo. Se você perceber, se você perceber, encontrei o ponto, gente. Estou saindo. Se você conseguir saber onde vai parar e fazer a parada programada, você já saber onde vai parar, é bem melhor. Na verdade, depois você fala, eu vou parar ali na frente. Eu vou parar ali em tal lugar. Já sei onde eu vou parar. No condomínio. Vou ser primeiro estágio do freio. Aqui, eu vou parar aqui. Senta para a direita. Primeiro estágio. Já estou apertando. Quando eu pegar a embreagem, eu já parto para o segundo estágio do freio quando eu aperto mais forte para fazer com que ele pare. pois eu tenho a certeza que peguei a embreagem e ele não vai morrer. Novamente, primeira marcha, seta para a esquerda. Vai passar um carro aqui e após isso eu vou embora. Então, é freio em dois estágios. Se programe para isso. Pare com o freio. Lembrando, o freio, eu tenho duas etapas para frear esse carro. Não é pegar e já parando o carro. É o primeiro estágio para dar tempo de diminuir e pegar a embreagem e o segundo estágio para parar esse carro completamente. Como eu fiz anteriormente, do outro lado, eu peguei o freio tão forte e vai acontecer com quem está aprendendo. Isso é normal. É só se policiar. Pois se você pegar muito forte no primeiro estágio, não dará tempo de você pegar a embreagem e o carro vai morrer antes que você consiga pegar a embreagem. Vocês viram que quando eu fiz aquela simulação, eu ainda fiz a imensão de ir na embreagem, só que não daria tempo que eu apertei muito forte o freio. Então é aquela coisa, se você está com o pé pesado aí, se policia para pegar de forma aliviante. Quando eu percebi que aliviou, o carro está diminuindo, o carro já está quase parando. Pega a embreagem e aí você passa para o segundo estágio do freio. Pois se você continuar naquele primeiro estágio sem apertar um pouco mais forte, possa ser que ele demore um pouco mais de parar e se aproxime, passe do ponto que você teria que parar ou se tiver um obstáculo no veículo que você tem que parar atrás, possa ser que você bata no veículo da frente e jamais vai acontecer isso. Lembrando, lembrando que não há emergência, não há emergência. Para do jeito que der. Vai pegar um carro, vai bater, vai pegar um pedestre e para do jeito que der. Seta para a esquerda. Lembra que agora há pouco eu parei aqui de forma, vamos dizer, erroneamente. Parei sem os dois estágios. Agora sim, o primeiro estágio, aliviando. Peguei a embreagem, parti o segundo estágio, vou apertar um pouco mais forte o freio para que ele pare completamente. Perceberam? Vem um veículo aqui, eu vou aguardar a primeira marcha enquanto isso. Sempre que for descida, eu falo muito aqui no canal, solta o freio, o carro vai embora e depois você larga a embreagem. Por quê? É declive, é descida. Deu velocidade, coloquei a segunda. E eu espero estar sendo claro nessa videoaula. Se é o seu caso aí, deixa aqui nos comentários, eu quero ficar sabendo. Lendo, eu estou parando assim, reparem, tem pessoas que param assim, Para assim, olha. Eu não vou deixar morrer dessa vez, mas tem pessoas que acham que quando pega o freio tem que pegar já a embreagem também correndo. Seta para a direita, vou parar aqui, a pessoa pega aqui, freio a embreagem e aí faz aquela parada, reparem, que lança a gente um pouco para frente. É o tal do trampo, só alavanco e não é uma parada boa, não é verdade? Se eu tivesse aliviado no freio, aí eu perceber que diminuísse, pegado a embreagem e depois terminasse de frear, não seria uma parada como foi essa, não é verdade, gente? Seta para a esquerda, observei o trânsito e vou saindo com cautela. Vamos tentar mais uma vez? Vamos simular, nada melhor do que simular para vocês aí no dia a dia. Não tem dúvidas, não precisa nem pagá-lo a esse, é só vendo um vídeo desse aqui, você já se policia e fala freio em dois estágios, freio em duas etapas. Vou parar o carro em duas etapas, eu vou parar aqui novamente, tem um veículo aqui, vou parar atrás de uma van aqui, seta para a direita, estou freando, percebi que diminuiu, embreagem, e aí segundo estágio do freio até ele parar, para não se aproximar muito da van. Por exemplo, se eu continuasse com o freio no primeiro estágio, ele ia se aproximar, se aproximar, e aquele receio de bater, só que você já tinha pegado embreagem, ele não move mais, já pega um pouco mais forte. Se fosse uma pessoa, seta para a esquerda, observando novamente, e saindo com cautela, dessa vez dá para sair sem dar ré. Se eu tivesse parado conforme foi anteriormente lá, pegando freio embreagem de vez, seria uma parada também longe da van, porém seria uma parada brusca, uma parada tensa, o que não é coisa de outro mundo. Se você estiver parando assim, você provavelmente está no início das aulas aí. Eu entendo, isso é normal. Basta você se policiar para fazer essa parada de forma mais programada, e você parar sem dar tranco, sem tomar susto, parada consciente, parada consciente, sabendo o que tem que fazer. Deixa eu pegar direito aqui, simular mais algumas vezes, enquanto esse vídeo está beirando dez minutos. Para encerrar essa videoaula por aqui, se é o seu caso aí, está parando de forma muito tensa, é aquela parada tensa. Quem pega freio embreagem de vez, é tensa. Certo que é o freio primeiro, e por isso é freio primeiro, para você poder dar aquele primeiro estágio no freio lá, tirar um pouco a velocidade. E aí percebeu, pegou a embreagem. Eu vou fazer isso aqui para vocês. Estou aqui aliviando por causa do quebra-mola, acelerei um pouquinho. Primeiro estágio, freio. Segundo, embreagem. Segundo estágio agora, termino de freio. porque eu garantir pegar a embreagem, garantir tirar um pouco da velocidade para poder pegar a embreagem. E o que seria pior, e o que é pior, não é assunto da videoaula de hoje, eu tenho vídeos aqui no canal, sinalizei para a esquerda, dá para ir. É pegar a embreagem primeiro. O que é pior, tem gente que quer resolver porque está deixando morrer e quer pegar a embreagem primeiro. E eu falo que é perigoso, não pega a embreagem primeiro. A embreagem não para cá, eu vou pegar aqui para vocês verem. Estou acelerando, eu imaginei que eu queira parar, aí pega a embreagem. O carro não vai parar. O carro, se for descida, vai disparar. Repare que eu perdi a embreagem, cadê a perder velocidade? Até agora nada. E por isso, eu reforço a você, que é primeiro freio. Primeiro freio e o primeiro estágio do freio. Qual é o primeiro estágio? Vamos lá, deixa eu chegar no local que eu possa parar aqui para estar simulando para vocês. Observar aqui, se tem pedestre na faixa, não tem. Naquela hora eu olhei aqui, não tinha pedestre, mas atrás do caminhão tinha duas meninas saindo do condomínio aqui que elas foram para a faixa de pedestre. Daria se eu tivesse se não tivesse caminhão é observado parar. Parar do carro. Vamos lá, vou parar aqui na frente de novo com o freio em duas etapas e eu espero que tenha sido claro para vocês aí. Reparem, passar a faixa de pedestre aliviando. Primeira etapa já foi do freio, na verdade, primeiro estágio. Embreagem, segundo estágio para parar o veículo de forma perfeita. Simule isso aí, seja na autoescola, seja você aí que já é habilitado ou até mesmo com parente. Já é habilitado, pode treinar com parente. Se você está na autoescola e aprendendo e você simular, fazer essa simulação aí para praticar no dia a dia, eu garanto que você vai se aperfeiçoar e vai fazer paradas cada vez mais tranquilas, aquelas paradas programadas. Lembrando que parada de emergência, gente, freio embreagem, para dar tranco mesmo, para evitar uma colisão, para evitar atropelar um pedestre ou algo desse tipo. Beleza? E eu vou encerrando por aqui para você que não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Caso tenha gostado da videoaula, não esquece de deixar seu like, quem sabe compartilhar para aquele amigo ou parente que está aprendendo a dirigir ou até mesmo que tem medo de dirigir por aí. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima videoaula. Com Leiro Matias! Transcrição e Legendas Pedro Negri